A Prefeitura de São José dos Campos retoma nesta quarta-feira as aulas da Rede Municipal de Ensino. Lembrando que as aulas estão suspensas desde meados de março, quando a pandemia do Covid-19 atingiu o país. As aulas voltam para cerca de 70 mil alunos, porém de forma online. Lembrando que os professores terão toda a estrutura para montar as aulas na própria escola. Os alunos que não conseguirem fazer as aulas de forma online, poderão fazer também na escola, retirando o material impresso. Os professores serão responsáveis pelo monitoramento da frequência dos alunos nestas aulas. Tayana Conrad, para a Rede Alespe.